Música Gente, estou aqui no apartamento 209 e quero mostrar pra vocês as atualizações. Hoje o pessoal veio instalar as bancadas, começaram agora de manhã, vão finalizar a tarde. E eles estão começando aqui pela cozinha e já colocaram aqui a parte da bancada, olha só. Já colocaram também o rodapé, aí falta colocar aqui o rodopia, que é aquele espelhinho. E olha como que ficou bom. Bom, a cuba minha mãe trocou, pegou uma cuba menor, mas ainda assim é uma cuba bem espaçosa, sabe? E olha como ficou bom, a pessoa consegue colocar aqui o escorredor, do outro lado um lixinho. E ali, ó, tá vendo? A gente pediu pra colocar o hooktop aqui pro canto pra sobrar um espaço de bancada, né? Pra auxiliar na hora que a pessoa estiver cozinhando, tá vendo? Ó, a pedra aqui é a verde ubatuba, que é uma pedra escura, né? Ela é uma pedra preta, só que ela é uma pedra mais manchadinha, tá vendo? E é a pedra mais barata que tem, né? A verde ubatuba. Então, ainda falta finalizar aqui. E aqui, ó. E aqui estão as bancadas dos banheiros. Essa aqui é a bancadinha do banheiro social, ó. Ela é menorzinha, já trouxeram recortada certinho ali, né? Pra colocar as cubas. E essa aqui é a bancada lá da suíte. Eu achei que ficou bem espaçosa, tá vendo? Porque daí ele fez aqui, ó, o recorte pra colocar ali, passar a porta. Então, vai sobrar uma bancada aqui do lado pra pessoa de apoio. Mas você tirou até a boquinha do fogão, ó. Tá vendo? Entendi. Você tá preparando um papá, filho? Um papá jingotojo? Que delícia! Gente, pensa no tanto que ele gosta dessa cozinha Toda vez que a gente vem nessa brinquedoteca Ele se diverte com aquela cozinha ali Fingindo que tá cozinhando Aí fingindo que tá comendo Daí ele faz Hummm Hummm Que suco mais gostoso! É, o arroz tá pronto? Põe aqui, ó, o arroz no fogo, tampa a jarra, isso, ó, mamãe vai encher aqui, ó, o hotel, ó, agora toma, que delícia! Tchau! 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 Eita lá. Ô. Ô. É o ô. Ô. E aí e vamos jogar o dado vai o e o e o o e e o o e o e o e e cadê o o o o o o o o e o e esse aqui ó esse aqui é o i i o isso o muito bem e esse e o o o não esse é o o o o esse é o u o e esse o o a Ó, aqui ó A E I O O Cadê o E? Não, esse é o O Esse não é o E Cadê o E? O A Ó o A A Isso, A E esse aqui? E I Esse é o A A Isso, A E Opa Tomou Tomou Gente, tá um frio Um frio, uma chuva Ó, dá pra ver aqui pelo vidro do carro, né? Eu desci com o Teodoro agora, né? E ele tá aqui sentado na cadeirinha dele, tá comendo E nossa, lá no apartamento, como tava com a sacada aberta, né? Que eles estavam cortando as peças ali, que tinha que fazer alguns ajustes e tal Eles estavam cortando lá fora E tava entrando um vento tão gelado lá dentro Que daí eu falei, ah, não, vou descer com o Teo E aí desci com o Teo, estamos aqui no carro Mas eles tão finalizando, a hora que eles terminarem a mãe desce e eu subo lá mostrar pra vocês Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa Vocês acreditam que eu tava até agora andando aqui na cidade? Ai, meu Deus, com a jaqueta do lado avesso, assim Meu Deus, eu falei Mãe, como que você me deixou andar com a jaqueta virada do lado avesso? A etiquetona da jaqueta pra fora Ai, gente, queimei a minha cara, sério Mas faz parte, né? Calma, vou pegar outro biscoito pra você Faz parte, né? Queimei a cara E aí, de repente, eu lá no apartamento olhei e falei Vixe, tem alguma coisa diferente nessa jaqueta, né? Aí a hora que eu vi, gente, a jaqueta tava do lado avesso Ai, meu Deus, eu fui almoçar com a jaqueta do lado avesso Eu fui na clínica com a minha mãe com a jaqueta do lado avesso E é isso, gente, faz parte, né? O pessoal aqui já terminou a instalação das bancadas, né? Das pedras E eu vou mostrar pra vocês o resultado, como que ficou Tudo finalizado por aqui, gente O apê tá bem sujo Minha mãe e eu vamos vir um dia aqui só pra limpar Ainda tem que fazer a instalação das torneiras, né? Que a única coisa que tá faltando é a instalação das torneiras e dos espelhos Mas tá tudo bem sujo, ó Precisando de uma boa limpeza por aqui Mas, ó, olha como que ficou bonita a cozinha, gente Nossa, deu toda a diferença a pedra, né? A cozinha ficou com cara de cozinha planejada Olha que legal que ficou Olha só Aí, aqui, ó Foi puxada uma tomada pra cá E uma outra aqui E meu pai colocou uma canaleta branquinha ali Só pra disfarçar o fio Mas é, porque uma é pra pessoa colocar o forno Outra pra pessoa colocar o micro-ondas, né? Tem umas baguncinhas ali E olha só, gente Como eu disse, né? A pedra que foi colocada Tanto na cozinha quanto nos banheiros É o verde ubatuba E olha só que legal que ficou Eu amei Fez o rodapé aqui também, ó Aí, aqui, ó Já furou pra colocar a torneira Inclusive, nós compramos todas as torneiras Só precisamos instalar mesmo E ficou muito legal Eu e a mãe, a gente adorou o resultado Gostamos bastante Bastante mesmo E aí, ó Aqui foi colocado o cooktop Esse cooktop era o cooktop que eu estava usando lá No outro apartamento que eu morava Que era alugado E esse cooktop é da minha mãe Tava parado na casa dela Então ela já vai deixar aqui também Né? Pra pessoa que for alugar usar Já vai ficar aqui no imóvel Porque daí já fez o recorte certinho na pedra, né? E enfim Dá pra colocar um depurador ali em cima depois também Inclusive, ó Já fez até o buraco Acho que eu mostrei pra vocês, né? Porque a tomada ficou ali dentro, né? Então já fez o buraquinho aqui Então a pessoa consegue instalar o depurador ali Se precisar E gente, eu amei o resultado da cozinha Eu já falei pra vocês que essa cozinha aqui é uma cozinha modulada Ela é da Madeza A mesma marca da cozinha que eu comprei pro outro apartamento Que agora tá na minha da área gourmet, né? A cozinha da área gourmet Enfim, gente Amei, amei, amei E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o banheiro, tá? Aí, ó Como eu falei, tá tudo sujo, né? Tudo precisando de uma boa limpeza E, gente, tá no final da tarde Então a luz aqui tá bem ruim Mas aqui esse banheiro tá com energia Deixa eu mostrar pra vocês Meu pai colocou uma luz aqui na sala E uma aqui no banheiro social Porque esse banheiro é bem escuro Sem luz Porque ele não tem iluminação natural nenhuma, né? Mas enfim, gente Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou a bancada Também a pedra que foi escolhida aqui pro banheiro, né? É o verde ubatuba E aí aqui ficou a bancada Né? Com a cuba Olha que linda que ficou a cuba, gente Esse acabamentinho dela aqui pra fora Eu amei Aí aqui foi furado, né? Pra colocar a torneira A torneira Opa, só tá a embalagem aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Tá lá na suíte E é igual pros dois banheiros, tá? E aí aqui embaixo, ó Foi feito essa prateleira Eu acho, gente Que quando o apartamento é pra alugar A melhor ideia é ser feito assim mesmo Porque quando você coloca armário fechado Tem muita gente que não cuida E aí na hora de limpar o banheiro De lavar o banheiro Não cuida direito da lateral do armário Acaba infiltrando Então a melhor ideia é essa mesmo, sabe? Porque a pedra você pode molhar à vontade E não estraga, né? Então, olha só como que ficou O banheiro tá bem sujo Ó, precisando lavar A mãe colocou aqui, gente, ó Uma tampa também no vaso E ela amou essas tampas aqui com desenhos E elas estavam num preço super bom Também bem baratinho E acabou comprando essa daqui mesmo E meu pai instalou chuveiro Nos dois banheiros Colocou uma duchinha aqui E lá no outro banheiro também Então, ah, e falta também Estalar o espelho O espelho que a gente vai colocar aqui Era os espelhos que eu tinha lá No banheiro do apartamento Que eu morava que era alugado Aqueles redondos, sabe? Deixa eu até pegar ali Tá ali, ó Vou mostrar pra vocês Ó, gente É esse espelho Ele é um espelho redondo, né? Tem a alça E, ó Não sei se vocês vão conseguir visualizar Mas, ó, vai dar certinho Vai ficar bem legal Aí, são dois espelhos iguais Aí um vai ser colocado aqui No banheiro social E o outro vai ser colocado Lá na suíte Vou lá na suíte Pra mostrar o resultado Pra vocês Ah, aqui na suíte Tá com luz também, ó No banheiro Bom E esse aqui Foi o resultado Da bancada Da suíte Ficou uma bancada Bem espaçosa Ó, deixa eu abrir aqui Aqui, ó Ele fez o recorte Né? Pra passagem da porta Então ele colocou Ele conseguiu prolongar Né? A bancada Até mais pra cá E deixar essa parte maior Né? Então a gente colocou aqui Nesse cantinho A parte da cuba, né? E da torneira Ó, é essa torneira aqui Deixa eu tirar esse papel higiênico Né? A torneira dos dois banheiros Ela é igual, gente Essa daqui Ela não tá instalada Tá só encaixada Né? Que o rapaz havia Aberto lá a embalagem Pra poder ver certinho Ali pra furar E A torneira das duas É igual Né? Falta instalar ainda E ó A gente gostou bastante Porque ficou um bom espaço De bancada Ali no canto, né? Então a pessoa consegue Colocar algumas coisinhas aqui E aí é o mesmo esquema Vai vir aquele espelho redondo É Preto aqui também Porque são dois espelhos iguais Vou até pegar aqui Ó Cadê? Acho que minha mãe levou pra lá O espelho Toque, toque Não, já? Não O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão fazendo bagunça, né? Vamos lá mostrar pro pessoal Como que vai ficar o espelho Ó Gente Vai ficar certinho aqui também Ó O espelho E vai ficar bem bom Bem legal E aqui, ó É Não vai pegar a tomada Né? Porque essa tomada aqui Gente Se fosse fazer um espelho Parede toda Já iria ficar um recorte No espelho, né? Mas como é um espelhinho assim Que a gente só Só de colocar ali na parede, né? Não vai interferir na tomada Vai ficar bem bom, gente Essas foram as atualizações Do AP por aqui, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Como eu falei Agora falta a gente Limpar o apartamento, né? E fazer as instalações Dos espelhos e das torneiras, né? Então eu acho que vai ter Mais um Mais um diário aí Pra vocês aqui, né? Acompanharem como que tá tudo Nesse AP Então eu acho que vai ter